Olá, pessoal! Aqui é a professora Célia. Hoje eu vou explicar para vocês como navegar no blog, seja na rede, para acessar as atividades que os professores estão enviando pelo grupo de WhatsApp, pelo Google Classroom e também estão disponíveis no blog. Vai ficar mais fácil porque vocês vão poder acessar todas. Então, se você perdeu alguma, vai ter como localizar e fazer. Primeiro, entramos no blog. Então, nós vamos lá no Google, digitar Cieja na rede e depois clicar no primeiro link que aparece na lista. A versão móvel, a versão para celular, ela não mostra o blog com uma aparência fácil de navegar. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que mudar para a versão para computador. Como é que você faz isso? Você vai lá naqueles três pontinhos, no canto superior direito, clica neles e vai aparecer um menu, uma lista. Você vai selecionar versão para desktop. Clica ali e aí, então, vai abrir uma imagem que é a mesma ou muito próxima da imagem que o blog tem no computador. Aí, fica mais fácil para você localizar todas as informações. Então, se vocês observarem ali no canto direito, tem uma lista, né, em azul, que são as categorias. Então, tudo que é postado no blog, entra naquelas categorias. Então, se a gente for ler ali algumas, a gente vai ver que tem os períodos. Período da manhã, período da tarde, período noturno. Dentro dos períodos, você tem as atividades e outras postagens. Então, por exemplo, no período da manhã, vocês têm lá a hashtag FigaDica. No período da tarde, dica do professor. No período noturno, sarau. Então, tem coisas que são específicas de cada período. O Seja Zap News, por exemplo, também está aí nas categorias, lá embaixo, na categoria do rádio. E vocês também podem pesquisar por áreas de conhecimento. No caso, a divisão por áreas de conhecimento, ela acontece no período noturno. Então, as atividades, elas estão separadas em Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática e Linguais e Códigos. Então, para quem é do noturno, se clicar em Ciências Humanas, vão aparecer apenas as atividades de Ciências Humanas do período noturno. Se clicar em Ciências e Matemática, vão aparecer as atividades de Ciências e Matemática. E, da mesma forma, se clicar em Linguais e Códigos, vão aparecer as atividades de Linguais e Códigos. Agora, vocês também têm a categoria de Módulos 1 e 2, que é para todos os períodos. Então, não importa se manhã, tarde ou noite. Quando você clica em Módulos 1 e 2, todas as atividades de Módulos 1 e 2 vão aparecer. Então, ali, vocês vão conseguir visualizar todas as atividades que foram desenvolvidas agora nesse período de quarentena. Para quem, então, está com atividades em atraso, vamos dar um exemplo aqui de como que faz para acessar. Então, vocês, vamos imaginar que você é um aluno do noturno e você tem atividades que não fez, estão atrasadas. No grupo de WhatsApp, fica muito difícil localizar, porque são muitas as conversas que vão se sobrepondo. Pedir para os professores é viável, é possível, mas, às vezes, eles vão demorar um pouquinho, porque eles também vão ter que localizar. Então, fica muito mais fácil se você mesmo for direto lá no blog e abrir as atividades. Então, como é que você faz? Se você é do noturno, você vai lá direto no período noturno. Dentro da categoria do noturno, você vai abrir a categoria de atividades. Clicando em atividades, ele vai mostrar para você todas as atividades que foram postadas no período noturno. E elas estão pela ordem, em ordem decrescente. Sempre da mais recente para a mais antiga. Então, a última que está aqui é a atividade 24. A penúltima 23, depois 22 e assim sucessivamente. Então, desse modo, basta que vocês cliquem ali onde está o link. Se vocês observarem, vai aparecer assim. Clique aqui para acessar a atividade de hoje. Esse aqui está numa cor diferente, porque ele é um link que, quando você clica, vai direto para o formulário. E aí você pode realizar a atividade. Então, por hoje era só. Espero ter contribuído, ajudado. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar pelo WhatsApp mesmo, ou aqui pelo blog, fazendo um comentário. Muito obrigada.